Olá, bom dia. Protocolada PEC da transição. Texto prevê retirada do programa social do teto de gastos por quatro anos. Por um transporte público coletivo melhor. Governo federal abre consulta para receber contribuições. A chance de sair do vermelho. Mutirão do Banco Central para renegociar dívidas acaba amanhã. Terça-feira, 29 de novembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Foi protocolado no Senado Federal o texto da proposta de emenda constitucional que prevê recursos para o novo programa de transferência de renda do governo federal a partir do ano que vem. É a chamada PEC da transição, que prevê a retirada do programa do teto de gastos por um período de quatro anos. O que está sendo proposto é o prazo de quatro anos. Inicialmente havia a ideia de ser perene a excepcionalização do teto de gastos do Bolsa Família. Mas devido a muitas reações que houve, chegou-se a proposta de quatro anos. É a excepcionalização do teto de gastos do Bolsa Família, o que dá um valor de 175 bilhões de reais. Nelson Barbosa, do Grupo Técnico da Economia, explicou a necessidade de se votar a PEC ainda em 2022 para a manutenção de programas sociais, como o de transferência de renda no valor de 600 reais no ano que vem. É urgente garantir a manutenção desse valor. Tem milhões de pessoas que dependem desse benefício para o seu dia a dia. Então, o governo eleito está procurando todas as formas possíveis para garantir isso. E não só isso, mas também a manutenção de vários programas necessários, como farmácia popular, merenda escolar, ônibus escolares. E hoje à tarde, estão previstas várias reuniões do governo de transição. O Grupo Técnico da Saúde tem encontro na Fiocruz, em Brasília. Está prevista ainda uma coletiva do Grupo de Trabalho de Educação e uma reunião do Grupo Técnico de Mulheres com a futura primeira-dama, Janja da Silva. O governo federal abriu uma consulta pública para receber contribuições e ideias para modernizar a legislação do transporte público coletivo no país. Vamos conversar ao vivo com o Glauco de Queiroz. Ele traz para a gente as informações. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? E o objetivo é aprimorar a política nacional de mobilidade urbana com a construção de um marco legal do transporte público coletivo. Nesse marco legal, Renata, ele vai definir os direitos dos passageiros e as atribuições das diferentes esferas de governo na gestão dos sistemas de mobilidade urbana. A ideia é organizar uma rede única de transporte em linhas e rotas, com diferentes formas e modos de deslocamento, de forma a tornar esse serviço acessível ao maior número de pessoas. A outra intenção é integrar os tipos de transporte rodoviário e ferroviário com preços mais excessivos e aumento dos padrões de qualidade desses serviços. As contribuições da sociedade podem ser enviadas até o dia 23 de fevereiro no portal Participa Mais Brasil, no link gov.br barra Participa Mais Brasil. Podem participar empresas, cidadãos, instituições públicas, movimentos e organizações da sociedade civil. Volto com você, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça notificou nessa segunda-feira a companhia aérea Qatar Airways a prestar esclarecimentos após uma possível conduta discriminatória a pessoas obesas. A companhia tem o prazo de 10 dias para apresentar informações. A empresa teria impedido uma consumidora brasileira de embarcar em um voo no Líbano por ter sido considerada, abre aspas, demasiadamente gorda, fecha aspas. A companhia teria solicitado a compra de bilhete na classe executiva ou de dois bilhetes na classe econômica. Além disso, a consumidora deveria pagar multa por não ter embarcado na data e horário do voo. A Senacom apura se houve infração na prestação de serviços, uma vez que a conduta da companhia pode afetar inúmeros cidadãos brasileiros. O mutirão de negociação e orientação financeira do Banco Central quer ajudar o consumidor a colocar as contas em dia. A oportunidade vai até amanhã, 30 de novembro. Há cerca de cinco anos, Sebastião pegou alguns empréstimos para investir na vida profissional. O negócio não deu certo e ele não teve como manter as contas em dia. Você tem uma série de restrições na vida, você quer fazer um compromisso e é limitado. Cerca de 68 milhões de brasileiros tinham alguma dívida atrasada em agosto deste ano. Os dados da Serasa revelam que quase 29% deles tinham contas em aberto no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou financiamento bancário. Os demais tinham penduradas contas de água, luz e gás e prestações de lojas. Até o dia 30 de novembro, brasileiros com contas atrasadas com bancos ou instituições financeiras têm um canal aberto para negociar os débitos. É o mutirão de negociação e orientação financeira promovido pela Federação dos Bancos, o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs de todo o país. Mas atenção, não entram no mutirão dívidas que tenham algum bem como garantia, como financiamento de imóveis e de carros. Toda negociação será feita online pelo portal consumidor.gov.br. Lá, o cidadão diz quanto pode pagar, a empresa responde à proposta, o cidadão avalia e se for bom para ambas as partes, a dívida é renegociada. Maicon já participou do mutirão em edições anteriores e ficou com a vida financeira em dia. Consegui renegociar tudo, coloquei tudo em dias, agora é só alegria. Procurar se programar ao máximo, né, para que não ocorra isso novamente. Caso a pessoa não saiba sequer quantas dívidas tem em aberto, o Banco Central pode ajudar por meio da ferramenta Registrato, uma página na internet que mostra todas as contas em aberto e até os cheques sem fundo emitidos pelo cidadão. Além da oportunidade de renegociar, o mutirão oferece cursos de educação financeira para que a pessoa não perca o rumo das contas novamente. Ali ele pode se orientar, pode aprender como organizar o seu orçamento, como planejar os seus gastos e como usar o crédito de maneira responsável. E para quem está super endividado, o ideal é buscar os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, para ter uma solução que reúna todos os credores. Pequenos produtores rurais das áreas de irrigação da Codevasf têm até o final de dezembro para liquidar dívidas ou parcelar débitos com o governo federal. A renegociação vai permitir a regularização dos lotes e o direito ao crédito agrícola. Os descontos chegam a 95% e o parcelamento pode ser em até 59 vezes. Felipe Santos, produtor de bananas em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, é um dos beneficiados. Essa renegociação junto com a Codevasf nos permitiu ficar adimplente com a Codevasf e com isso ter acesso a crédito rural e conseguir de fato essa regularização fundiária. Também nos contemplou com os rebates que deixaram as dívidas mais próximas da realidade do produtor rural hoje. A quitação do débito rural está disponível para pessoas físicas com contratos originais negociados até 31 de dezembro de 2011. Já o parcelamento da dívida também pode ser feito por pessoas jurídicas. O contrato pode ser mensal ou anual. Quem atrasar três parcelas mensais ou a cota anual pode ter o acordo reincidido. Ao aderir à nova lei, o produtor volta a ter direitos aos créditos rurais e entra na fila de regularização de terra. Edivaldo comemora o bom negócio. Vale muito a pena porque você consegue um desconto até acima de 90%. Eu falo isso porque eu consegui. A Codevasf coordena, além do Nordeste, uma parte da zona rural dos estados do Amapá, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal. Os titulares de lotes inadimplentes na área da Codevasf que não fizeram adesão ao programa de renegociação ficam sujeitos a sanções previstas na Lei Nacional de Irrigação, como corte no fornecimento de água, nome incluído no cadastro de devedores rurais do setor público e podem ser processados judicialmente e até ter o lote retomado. 30 dias após a emissão do boleto, o proprietário ainda pode pagar esse boleto. Ou seja, se aderirem até 31 de dezembro, terão até 30 de janeiro de 2023 para efetuar esse pagamento. E ainda falando sobre crédito, as operações do sistema financeiro acumularam alta de 1,5% em outubro. Com o aumento, o volume disponibilizado no mercado chega a quase 15 trilhões de reais. O dado faz parte das estatísticas monetárias e de crédito do Banco Central. O crédito ampliado ao setor não financeiro atingiu 14,6 trilhões de reais em outubro de 2022. Este valor é equivalente a 153,3% do PIB e inclui tanto o crédito destinado a pessoas físicas, quanto o crédito destinado a empresas e também o crédito destinado ao governo. O destaque realmente são os títulos de dívida privados, cujo saldo cresce na faixa de 30%, quando a gente compara o outubro deste ano com o outubro do ano anterior. Um crescimento de 29,5%. Isso mostra um dinamismo do mercado de capitais como fonte adicional de crédito para as empresas no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a fabricação de mais um produto medicinal à base de cannabis no Brasil. É a solução oral Cannabidiol Easy Labs. A comercialização do produto deve ser feita em farmácias e drogarias a partir da prescrição médica por meio de receita especial do tipo B, aquela de cor azul. Este é o 23º produto à base de cannabis para uso medicinal, aprovado no Brasil. O Ministério da Saúde alerta para atitudes que podem causar danos auditivos. Além da idade, a perda da audição pode ocorrer de forma precoce para quem abusa dos decibéis. E o tratamento pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde. O fone de ouvido já faz parte do cotidiano de jovens e adultos. Para a Daniela, que trabalha com telemarketing, o aparelho é uma necessidade, mas também um vício. Ela já sai do emprego ouvindo música no último volume. Aos 28 anos, o risco de surdez ainda não entrou na sua playlist. A gente nunca se preocupa, né? Com o futuro, né? É. Continua ouvindo e vai continuar ouvindo. Quem ignora a possibilidade de perder a audição pode entrar na estatística da Organização Mundial da Saúde. Para o MS, mais de um bilhão de pessoas entre 12 e 35 anos podem desenvolver surdez precoce e zumbido no ouvido pela exposição prolongada e excessiva a ruídos altos. Marcos, 28 anos, passa 10 horas por dia no volume máximo. Seus ouvidos não resistiram ao excesso. Eu tenho menos 15 aqui, menos 12 aqui do lado esquerdo. Hoje, Lucas faz mestrado na área médica. Era baterista e abusou dos tímpanos. A conta chegou aos 26 anos. O ouvido está doendo bastante, estou escutando alguns zumbidos e veio piorando. O Ministério da Saúde alerta que a perda auditiva é gradativa e, na maioria das vezes, ela passa despercebida. Atitudes simples, como reduzir o volume da música e se proteger de ruídos altos do dia a dia, ou mesmo procurar um médico especialista, podem prevenir de que o problema chegue antes da hora. O SUS oferece todo o cuidado voltado para a saúde da audição. São 249 serviços de reabilitação do aparelho auditivo. De uma forma geral, recomendamos não utilizar mais do que uma hora os equipamentos eletrônicos com o volume, no máximo, de 60% da capacidade máxima. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.